Mas é isso aí, minha mãe é tudo, obrigado minha mãe Essa eu vou deixar você puxar, Domingo, pode puxar Você não sabe, eu vou também aprender Se não chegar mais perto, nunca vai saber Não faz assim, olha o tanto que eu já notei Você disfarça, mas quer respeitar que eu sei Pra quem já me conhece, eu sou perfeita Eu sou perfeita, eu sou perfeita e não vou mudar Vê se você aprende e me respeita Eu sou perfeita, eu sou perfeita e só quero amar Na rua, quando sai, doce, o som, não tem irmão E todo mundo vai lá, a gente voltar É só me dar a luz, se soltar o meu erro Vem, descebó, não tem chupeta e tem O mundo todo vem aqui, não é canal Sou da turma mais feliz do carnaval É pra quem já me conhece Eu sou perfeita, eu sou perfeita Eu sou perfeita e não vou mudar Vê se você aprende a me respeitar Eu sou perfeita, eu sou perfeita E só quero amar Comigo não me lembra Mostra atenção, vou ensinar Eu vejo o que quiser Também terá me deixar É só me dar a dor e se soltar, meu bem Tem que ser bom, tem chupeta e tem O mundo tão novo é que não é da mal Somos a turma mais feliz do carnaval Davi Morales Que também é primo da Preta Porque a mãe dele também é primo da mãe do Preta Porque ela é irmã da minha mãe E assim ficamos todos infeliz Eu esqueci de contar que eu não tenho Lembra com o Fausto Neu antes de vir pra cá Fausto, lá no Ceará Eu tava contando, tô indo lá Tocar com o Moreno, sabe que a gente é primo e tal Eu sei muito bem nesses cadeiras Morava aqui, tinha duas cadeiras aqui no meu pé Fala pra ele, eu conheço muito bem É isso, sabe? Lá no Ceará tem Lá no Ceará tem